Música Tá muito gordo né cara? Puta que pariu! Esse trouxa vai colocar isso cara? Fala nação tricolor! Estou aqui com a minha camisa que me dá tetas! E hoje vai ter um cara a cara muito especial Você que não conhece o cara a cara ainda fica esperto São 5 etapas A primeira etapa é aquela etapa malandra das 4 perguntas Valendo 10, 10, 20, 40 pontos E o nosso convidado tem que respondê-la Se quiser pedir uma ajuda Pode pedir ajuda Vai ter que chamar o japonês Meu parceiro César Munhaga Vem e dá uma dica pro jovem A segunda parte é o quem jogou Eu vou dar um time pra ele de algum jogo marcante Ele tem que me dizer quem começou jogando essa partida Do goleiro ao treinador Cada acerto vale 5 pontos Se acertar não vale ponto Porque obviamente ele jogou esse jogo Logo depois vem a pausa pra Copa do Mundo Vai ter uma pergunta de Copa do Mundo Se acertar 10 pontinhos Parabéns! E hoje tem um quadrinho extra Não vamos ter várias coisas sobre Copa do Mundo Ele vai ter que me dizer o nome Correto de 3 jogadores que jogaram com ele Eu vou dar o apelido Ele me diz o nome completo Cada acerto vale 10 pontos Depois disso aí tudo Vem o olho no lance Eu vou mostrar um lance pro nosso convidado Vou pausar Ele vai ter que me dizer exatamente o que acontece Dali pra frente E pra fechar vem o soltão na muscula Onde o nosso convidado tem que responder Aquelas perguntinhas malandras Com aham ou aham E valendo 10 pontos aquela provinha extra Se liga quem é o nosso convidado de hoje E aí rapaziada, beleza? Cara, deixa eu te falar um negócio No comecinho desse vídeo aí E o final vão ficar meio estranhos Porque a gente teve um problema com as imagens E perdemos algumas coisas aí Como é uma competição Ia ficar muito chato se eu regravasse com o Lúcio E aí ia ser uma pontuação errada Essas coisas E pô, aconteceu Infelizmente a gente tá aí pra errar E eu prometo que não vai mais acontecer Então confere aí o comecinho Fica meio rápido demais Mas o meio tá legal E o final também tá bacaninha Espero que vocês se divirtam Este é o cara a cara com o monstro Do meu amigo Lúcio Flávio Confere aí E tá comigo aqui hoje o grande Lúcio Flávio Grande Caginha E aí Lúcio? Prazer em revê-lo Porra, a última vez que a gente se viu Não foi tão bem, né? Foi bom sim Apesar do resultado foi bom Pra quem não sabe O Lúcio tava comigo com o japonês Lá no Fanáticos, né? Isso aí Ajudou a gente numa pergunta difícil Então vamos começar o cara a cara Lúcio, vamos pra primeira pergunta Pergunta é a seguinte Valendo 10 pontos Seu primeiro gol pelo Paranaclube Foi contra qual equipe? Contra o Atlético Tá certa a resposta 10 pontos pro Lúcio Tá voando A segunda pergunta Na volta ao Paranaclube Em 2012 O seu primeiro gol foi contra qual adversário? Contra o Joinville Joinville Tá certa a resposta Tá voando 20 pontos Luizinho escapou do primeiro Lúcio Flávio ajeitou Vem o chute pro gol Gol Lúcio Flávio Vamos pra terceira pergunta Lúcio Flávio Em 99 O Paranaclube venceu o Curitiba Por 6x2 no Campeonato Paranaense Você fez um gol nessa partida Quem fez 3 gols nesse jogo? O Ilan Cara tá muito fácil Mas 20 pontos Porra Agora vamos para a pergunta difícil Em toda sua passagem Em todos seus 306 jogos pelo Paranaclube Você fez 2 hat-tricks De marcar 3 gols Quais foram os adversários? Olha um eu sei Um eu lembro Mas eu vou ter que De repente pedir ajuda pro japonês Pro outro Então Um eu posso falar? Pode Foi contra o Batel de Guarapuá Tá Um tá certo E o outro eu vou pedir ajuda ao japonês Então Lúcio Vamos tentar te ajudar aqui Esse jogo foi no Paranáense de 2001 E o Paraná venceu por 5x0 5x0? 5x0 Vila Capanema? Vila Capanema E eu Eu agora mais ou menos Imagino que tenha sido o jogo Contra o Irati Tá certo Caralho Caralho Tá voando Jafa Obrigado Próximo Fanaticus Vai o Lúcio Então vamos lá O Lúcio já tá com 80 pontos O Lúcio tá voando Agora a parte do quem jogou A segunda parte Eu vou te falar Um time Que você jogou Algum determinado jogo Você tem que me escalar Quem começou aquela partida Tá Cada acerto Vale 5 pontos Mais o treinador Você não vale ponto Porque obviamente Você jogou esse jogo O jogo São Caetano 1 Paraná Clube 3 Na Copa João Avelange De 2000 Quem começou jogando Nesta partida Meu querido Lúcio Flávio 2000 2000 O goleiro era o nosso Querido Marcos 5 pontos Vai anotando aí Jamonês Lateral direito Gil Baiano Gil Baiano Tá certa Nosso Nosso trio de zaga Era Nen André Dias E o Wilton Tá certo E o lateral esquerdo Não era um ala esquerdo Ronaldo Luiz Ronaldo Alfredo Ronaldo Alfredo Ronaldo Luiz Ele jogou no São Paulo Você podia ter falado É que Luiz é o sobrenome dele A gente Ronaldo Luiz Alfredo É A gente foi a falar Ronaldo Alfredo Ronaldo Alfredo Tá certo Aí o Elcio Fernando Miguel Aí eu E aí Os dois Tá certo Tudo isso tá certo Fredson entrou Deixa eu ver O ataque era Reinaldo Reinaldo Tá certo E o Flávio Guilherme E o treinador Geninho Puta que pariu Lúcio Gabarito Palmas Bate palmas Caralho E o Flávio E o Ronaldo Alfredo Andaram a fazer gol Também nessa época Reinaldo O Reinaldo Não Mas o Ronaldo Alfredo Fazia 300 mil gols Falta Tudo Essa época aí A hora que o time Embalou Foi muito bom E como que foi jogar Contra o Remo O estádio lotado Essa eu acho Que foi uma das partidas Que eu acho Que o pessoal Mais toca Nesse assunto Por fato do jogo Aqui em Curitiba Tinha sido 0x0 E já era o jogo Que qualificava Para o acesso E nós fomos jogar Lá Aquela Aquela Situação de Eles praticamente Saíram daqui Digamos Comemorando Que acabou 0x0 aqui Eles comemorando Dentro do Guaramado Nós naquela situação Claro cabisbaixo Porque a gente Queria uma vantagem Mas fomos para Belém O clima lá Pesado Que aí Eles estavam doidos Também Como nós Para subir Quando fomos para o jogo Fomos naquele horário normal Saindo do hotel Ali por volta De duas horas Antes do jogo Mas rapaz Não andava O fluxo não andava A gente Já atrasado Assim Quase para ir para o jogo Faltando uma hora A gente tinha Digamos 300, 400 metros Para chegar no estádio Não Não tinha como O ônibus chegar Aí tomamos Uma decisão E a pé No meio da torcida Do Remo Os caras xingando E mexendo com a gente Só que eu acho Que aquilo ali Impulsionou o time Tanto é que nós Entramos no vestiário Aquela gritaria Aquela Pô a gente tem que Sair daqui Classificado Não sei o que E foi assim Eu acho que naquele ano Um dos jogos Dos jogos melhores Que nós fizemos Foi um jogo Quase perfeito Ganhamos O jogo lá E graças a Deus Voltamos já Para Curitiba Naquela festa E era impossível Perder aquele jogo Tem um vídeo Que é muito legal Para quem não acompanhou São os melhores momentos Que até lá de Remo Lá de Belém Os caras narrando Lá de Remo Lá de Belém Os caras narrando E é sensacional Não tinha como perder Era nítido A raça que entrava O Marco pegando Umas bolas absurdas É a atmosfera Que foi criada Até eu acho Que em função Disso aí Talvez se o ônibus Fosse tranquilo Entrasse ali No mangueirão Talvez Não ia estar Aquele clima De foco mesmo No jogo E aquilo eu acho Que mexeu com todo mundo Tanto é que o time Fez um baita de jogo E tinha lá O público anunciado Foi 55 mil pessoas Foi um dos maiores públicos Que já teve lá no mangueirão Mas a gente entende Assim que tinha muito mais gente Tinha nego pendurado Até na Onde não dava E os tios Xingando É normal E tinha nossa torcida Lá também não? Tinha Tinha um pouco De torcida do Paraná Lá sim O Paranense é maluco Fazia já presença Desde aquele período Lá Porque sentiu também Que o time Vinha bem E era uma oportunidade Já do acesso Ali Então Deu tudo certo Então O Lúcio Gabarito Fez 55 pontos Monstro Monstro Com os 80 Dá quantos Já conhece? Ah Engenheiro de bosta Nunca vou morar Num prédio Que você fizer 135 pontos O Reinaldo já ficou O Reinaldo vai ter que pagar O jantar conosco Mas o Beto Acho que ainda está pau a pau Se não me engano O Beto já era também Agora vamos para a terceira parte Lúcio A pausa para a Copa Esse ano tem pausa para a Copa Do Mundo É uma perguntinha Sobre Copa do Mundo Lúcio Quais são as duas seleções Estreantes Nessa Copa do Mundo? Essa daí é Complicadinha Essa é mais chata Uma delas é a Finlândia Islândia 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 Aceitar Islândia Islândia A outra seleção É complicada Porque Agora não vou recordar Não Uma delas só Chuta qualquer um Vale 10 pontos Não vou lembrar Não lembra? Não lembro É a Islândia E falar só o primeiro nome Beleza Então tá Quem é esse cara aqui Da foto? Cada acerto vale 10 pontos O pessoal brincava Se não me engano Era Gildasio Puta Quase acertou É José Gildasio José Gildasio José Gildasio Puta É o nome também Tá beleza Não pontuou O nome é José O segundo Qual é o nome Desta lenda aqui Lúcio Flávio? Juan José Juan José Morales 10 pontos Para o Lúcio Flávio E o terceiro Qual é o nome Deste rapaz Dos anos 2000 Eugênio Souto Eugênio Machado Souto Cara bate palma O nome pro Lúcio Larga o celular Arrombado Presta atenção Na gravação Seu trouxa Juan José Juan José Morales E Eugênio Machado E quase gabaritou O Gil Baiano também Porque O José Também o que o pai Foi dar José? Já escolheu O Gil Dazio Que é difícil Então Lúcio Agora vem O olho no lance Tá Eu vou te mostrar Um lance Vou pausar ele Você vai ter que me dizer O que aconteceu Dali pra frente Beleza? Beleza Show de bola Então o jogo é Bangu 0 Paranaclube 3 João Avelange 2000 Então o lance É esse aí Essa bola eu recebi Eu dei uma Ajeitada Um pouquinho mais pra frente Eu acho que eu dei uma chapada E acabei fazendo o gol Eu acho A bola quicou No chão Aqui um pouquinho Antes do goleiro Tá certo Vai ter palma pro Lúcio De volta Pelo amor de Deus Mais 20 pontos Exatamente Cara Como é que você lembra disso 18 anos atrás É que por exemplo Alguns jogos assim E assim Brincando Esse goleiro Que tava no Bangu Foi um amigo meu Que jogou no Atlético Comigo Vamos lá Então fechou O Lúcio Ninguém arregou até hoje Vamos lá Lúcio Você já teve vontade De ir no banheiro No meio do jogo Nunca O Lúcio já é um pouco Mais letrado Já conseguiu fazer uma Já bateu alguma falta Que te deu vergonha De onde a bola foi parar Você já ficou puto Porque algum jogador Foi bater a falta No teu lugar E chutou longe Pra caceta Quer falar um nome não Não precisa Já teve alguém Que batia a falta Melhor que você E daí você fala Puta É Vou ter que deixar ele Bater a falta Quem que era Um deles No São Paulo Era o Rogério Ceni É E lá também não tinha o que fazer É Não tinha nem como Chegar perto da bola Lá podia chegar O Cristiano Ronaldo Que ia falar não Já se arrependeu De jogar em algum time Você teve Ó Essa aqui eu gosto De sua pergunta Você teve vontade De rir do Rossi Depois que ele ficou Abaixado atrás da barreira E você fez o gol Aham Fiquei cara Eu ri com ele Quando ele veio Para o Paraná Depois Ele veio para cá Em 2015 E nós ríamos juntos E Lúcio Para fechar O Paraná Clube Em uma frase Para você Ah Especial Gratidão Claro que podia Denominar muitas coisas Mas Acho que de uma forma Geral Especial Maravilha Então Esse foi o cara a cara Com o Lúcio Monstro Flávio Um dos maiores Camisa 10 Que passaram aqui Pelo Paraná Clube Japonesinho Que pano é dar tchau Para o Lúcio junto Lúcio Muito obrigado Meu parceiro De coração Valeu Pra participar Com vocês Foi uma satisfação Confere como ficou O ranking parcial Do cara a cara Em primeiro lugar Está o Lúcio Flávio Com 185 pontos Em segundo Beto Em terceiro Nosso Lanterninha Renaldo O Lúcio Flávio O Lúcio Flávio O Lúcio Flávio E o Lúcio Flávio